Oi amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Dey, esse aqui é o Blog By Day, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um ponto decorativo do tipo simples, rápido, fácil, bonito, que você pode aplicar em peças de adulto, como blusas, casacos, gorros e peças também para criança, como caninhos de sapatinho e mantas, ele fica muito bonito. A receita escrita para você imprimir e guardar fica disponível no Blog By Day, vou deixar os links aqui, e lá as receitas de pontos são separadas por tipos diferentes, a gente tem trançados, pontos rendados, reversíveis, masculinos e etc, é só você fazer um pulinho lá, seja mais que bem-vindo o Blog By Day ao seu caderno de tricô na internet. Vamos tricotar e eu vejo vocês no fim do vídeo. Para iniciar o nosso ponto eu vou colocar na agulha um número ímpar de pontos, você pode colocar qualquer ponto que você quiser, contanto que seja ímpar. Então, eu tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer uma amostra pequena com 9 pontos na agulha. A primeira carreira, ela é uma carreira que deve ser feita pelo seu avesso. Como eu tô aqui fazendo uma amostra, não tem problema, porque é uma amostrazinha, mas você vai lembrar de aplicar esse ponto, começando agora numa carreira do avesso. A primeira carreira, então, a gente estaria agora no avesso da nossa peça, ela é uma carreira toda em ponto tricô. Então, aqui não tem segredo nenhum, do primeiro ao último ponto nós tecemos tricô. É como se fosse uma carreira preparatória. Terminamos. Esse aqui é o resultado, olha. A segunda carreira, nós vamos imaginar que nós estamos pelo direito. Nós vamos começar fazendo um ponto em meia, e aqui nós temos um asterisco. Então, nós vamos repetir um ponto sem fazer e um ponto em meia. Um ponto sem fazer, um ponto em meia. Um ponto sem fazer, um ponto em meia. Um ponto sem fazer, e o último ponto é um ponto em meia normal. Esse aqui é o resultado. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto em tricô. E aqui nós temos um asterisco. Então, nós vamos repetir. Um ponto sem fazer, e um ponto em tricô. Mais uma vez. Um ponto sem fazer, e um ponto em tricô. Um ponto sem fazer, um ponto em tricô, um ponto sem fazer, e o último ponto é em tricô. E esse aqui é o resultado por enquanto. Na quarta carreira, nós vamos repetir novamente. Um ponto em meia. Aí nós temos mais uma vez o asterisco, então vamos repetir. Um ponto sem fazer, e um ponto em meia. Um ponto sem fazer, e um ponto em meia. Um ponto sem fazer, e um ponto em meia. Um ponto sem fazer, e o último ponto é em meia. Na quinta carreira, nós vamos tricotar todos os pontos, do começo até o final. Então, aqui não tem segredo nenhum, basta tecer todos os pontos, você vai sentir que o seu trabalho tá ficando meio travadinho. Esse é o objetivo desse ponto, porque esse travar é que vai fazer o desenho em alto relevo desse ponto. Então, aqui tá o resultado pelo lado do avesso. Agora, na sexta carreira, nós vamos fazer dois pontos em meia. Nós temos mais uma vez o asterisco. Então, a gente passa um ponto, e tece um ponto em meia. Passa um ponto, tece um ponto em meia. Passa um ponto, tece um ponto em meia. E você vai ficar com apenas um ponto na agulha da esquerda, que é um ponto em meia. Na sétima carreira, nós vamos fazer dois pontos agora em tricô. E agora, a gente passa um ponto sem fazer, tece um ponto em tricô. Passa um ponto sem fazer, tece um ponto em tricô. Passa um ponto sem fazer, tece um em tricô. Fiquemos com apenas um ponto, que é um ponto em tricô. Na carreira número oito, nós vamos repetir novamente. Dois pontos em meia. Temos um asterisco, então, vamos passar um ponto sem fazer. Ele vai cruzando, tá, gente? E um ponto em meia. Um ponto sem fazer, um ponto em meia. Um ponto sem fazer, um ponto em meia. E o último ponto é um ponto em meia. A gente executou as carreiras de número um a oito. O que você vai fazer agora é repetir novamente da carreira um a oito. Como eu já mostrei pra vocês, não tem a necessidade de mostrar novamente. Então, eu vou tecer as carreiras novamente pra fazer uma amostra maior pra que você veja esse ponto em outra perspectiva, de outro ângulo, tá bem? E aqui tá o resultado do ponto, como eu falei pra vocês, em uma amostra um pouquinho maior. Esse é o ponto pelo lado do direito, no caso, o avesso, né? Então, você tem que lembrar de sempre fazer ele pelo lado do avesso. E a gente tem essas linhas na diagonal. A gente sente bem o relevozinho dele, olha. Quem sabe na menos sombra vocês conseguem visualizar bem, ó. E esse aqui é o ponto pelo lado do avesso. Ele forma essas pequenas linhas. Então, é um ponto bem grosso. Sugiro muito que você utilize ele em peças que você queira que fique bem grossinhas. Peças como casacos, coletes pra bebês e gorros, tá bom? Ele fica muito bonito e fica bem grossinho, bem quentinho. E nós terminamos a receita de hoje. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você aplicar esse ponto em alguma receita, me marca. Se eu colocar a hashtag BlogByDem, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá por aí na internet. Tenha uma semana incrível. Fique com Deus e a gente se vê semana que vem. Tchau!